Senhor, nós estamos na expectativa nesta manhã, ó Deus, sabemos que o Senhor pode falar conosco, queremos que o Senhor fale, sabemos que às vezes nós é que não conseguimos ouvir, e é isso que nós estamos tratando nessas aulas, como nós podemos manter o nosso coração, como nós podemos ter um coração constantemente aberto a Ti, Senhor, porque nós vimos que realmente o afastamento vem de um coração que não houve, então Senhor, abre o nosso coração nesta manhã, isso é um processo que depende de nós, mas nós também não somos completamente donos desse processo, nós precisamos da Tua ajuda, não somos capazes de circuncidar o nosso coração sozinhos, então Senhor, que nesta manhã o Senhor possa nos ajudar na nossa busca, na nossa, nosso desejo, que haja realmente esse desejo, ó Deus, ainda que doa, ainda que isso cause desconforto, mas que nós possamos desejar ouvir a Tua voz, ser corrigidos por Ti enquanto há tempo, para que o Senhor possa continuar a trabalhar conosco, Senhor, em nome de Jesus pedimos, amém. Muito bem, então, na semana passada, nós vamos continuar nessa mesma linha, a gente estava falando sobre o rei Amazias, nós estamos seguindo a história de 2 Cronicas 25, que conta a história desse rei, pouco conhecido, Amazias, acho que pouco, assim, ele não é uma história muito destacada, não é uma história muito conhecida, ele não era uma pessoa muito conhecida na história, mas ele começou razoavelmente bem, mas terminou mal, e nós estamos querendo entender por quê, por que alguém começa bem e termina mal, é algo que tem uma ligação prática com nossa vida pessoal, e também com a igreja como um todo, então, existe um ouvir individual, e existe um ouvir coletivo, cada um de nós precisa ouvir de Deus, mas a igreja como um todo precisa ouvir de Deus, então, existem as duas, sempre as duas aplicações, a individual e a corporativa, a coletiva. Então, vamos só relembrar a história, Amazias, ele começou, eu coloquei algumas coisas que já falamos bastante, mas, mais como uma espécie, assim, para a gente guardar esses pontos na cabeça, tem um esboço que já acabou dessa folha aí, mas se alguém precisar, depois eu posso fornecer, que tem também alguns pontos que a gente tem falado. Mas, uma das primeiras coisas que aconteceu no reinado de Amazias é que ele fez guerra contra Edom, Edom era um dos vizinhos de Israel, às vezes ficava sob o domínio de Israel, às vezes se tornava independente, quando Amazias assumiu o trono, Edom não estava debaixo do governo de Judá, e ele foi fazer guerra sem nenhuma provocação, ele simplesmente quis restaurar o domínio que eles tinham antes. Então, a gente procura, eu estou procurando, são sugestões, a gente procura aplicações. Para nós hoje, o que significa Israel como povo de Deus, tinha uma terra que Deus deu para eles, e tem toda uma história que eu não vou repetir aqui, a gente resumiu a história de Israel Edom, que era descendente de Isaú, então eles eram parentes, hoje seriam os árabes, porque são semitas também, da mesma descendência, de Abraão, só que de outros filhos, porque a linhagem de Deus era Abraão, Isaac, Abraão teve outros filhos, mas Isaac, Isaac teve dois filhos, Jacó e Isaú, então Isaú não foi da linhagem e Jacó foi. Então, alguns dos países eram parentes, Moab, Amon, Edom, tudo eram povos semitas também. Mas eu estou aplicando da seguinte forma, a guerra contra Edom, a Bíblia tem promessas, até em Amoz, que um dia Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, que Israel vai voltar a ter domínio sobre Edom e as outras nações, mas no Novo Testamento nós descobrimos que esse domínio que Deus queria, não era um domínio, controle, subjugar, pisar nos outros, era para que o reino de Deus se expandisse, para que as pessoas, em Atos 15, ele aplica esse versículo de Amoz, e nós mostrando que essa expansão de Israel significava, o significado disso era que o reino de Deus precisa expandir, porque Deus quer toda a terra. Então, o que nós aprendemos? Estou colocando só uma síntese de algumas coisas que já falamos, só para a gente poder prosseguir. quais foram as lições, quais são as lições que a gente pode aprender com Amazias nessa questão da guerra contra Edom? Então, é uma expansão do reino de Deus. Amazias, colocar toda a nação em alerta e colocar, mobilizar a nação para a guerra, isso é uma coisa que a igreja precisa fazer, a igreja não é para se sentir como um povo exclusivo, Deus só quer a gente e o resto do mundo que o diabo os leve, que não tem nada a ver com a gente. Não, a ideia de ter igreja, a ideia de ter um povo escolhido na terra, é que Deus quer usar um povo para alcançar todos os demais, Abraão para alcançar todas as famílias da terra. Então, é a expansão do reino de Deus, é isso que significa. Só que Amazias fez quase tudo errado, para não dizer tudo, ele procurou pessoas para, ele precisava de mais força, ele precisava de mais poder para impactar o mundo, para alcançar o mundo, ele procurou se fortalecer com pessoas, no caso até povo de Israel, das outras tribos de Israel, do outro reino dividido, ele procurou comprar essas pessoas. Então, já mostramos que o reino de Deus se expande com aliança. Tudo que Deus faz entre o homem e Deus, e entre o homem e o homem, povo de Deus, é feito através de aliança, e a família é o maior exemplo disso, porque a família, que é a base fundamental de tudo que Deus faz na terra, é fundamentada em aliança. Então, tudo que Deus faz é feito com aliança. Mas, Josafá, um homem de Deus, um rei muito, um dos melhores reis de Judá, ele fez alianças erradas com Israel, com as outras tribos. Qual era o problema de Josafá? Ele estava fazendo aliança com pessoas que não estavam servindo a Deus. É muito delicado esse assunto, porque pelo menos no meu coração, eu sei que em muitas pessoas hoje, existe algo muito forte na agenda de Deus, eu creio nisso de todo o coração, e não é só eu que penso assim, Deus está fazendo algo no mundo inteiro, para unir a igreja. O povo de Israel era dividido em doze tribos, as doze tribos se dividiram em dois reinos, mas esse não era o plano de Deus. Deus queria as doze tribos, porque ele deu doze filhos para Jacó. Mas as doze tribos, que eram diferentes cada uma da outra, as doze tribos, era para ser a diversidade do povo de Deus. Nem todas as pessoas do povo de Deus, é para ser tudo uniforme. Deus quer unidade, não uniformidade. Deu para entender a diferença? Deus quer unidade com diversidade. Ter doze tribos ou cem tribos, tudo bem, mas não é para ter divisão. Então, Josafá fez uma aliança errada com o povo, os irmãos dele, de Israel. Então, Deus é contra a unidade? Não, Ele não é contra a unidade. Amazias também foi buscar os irmãos dele, o povo de Israel. Deus mandou o profeta falar, manda esse povo embora. Por quê? Porque só Judá que é bom, só Judá que é melhor que os outros? Não, porque eles não estão em aliança com Deus. Às vezes eu penso que esse negócio aqui é só para mim, porque só eu que consigo ler. mas eu vou falando aqui para vocês entenderem. Então, a expansão do reino de Deus é com pessoas em aliança com Deus e com o reino. Então, não adianta, vamos expandir o reino de Deus, vamos trabalhar para que o reino de Deus se expanda. Com quem nós vamos trabalhar? com outras pessoas que têm aliança com Deus, não são necessariamente pessoas da nossa congregação, da nossa denominação, da nossa tribo. Deus é perfeitamente, aliás, Ele quer, Ele só trabalha, realmente, só libera o reino com unidade. Deus não vai exaltar uma tribo, Deus não vai exaltar uma parte da igreja que fala assim, esses são os certos, todos vão para lá. As igrejas, em diferentes graus, dizem isso, venha para nós. Mas a nossa mensagem é, venha para Deus, venha para o reino de Deus. O reino de Deus é em torno de Deus, em torno de Jerusalém, que isso que representava Jerusalém, que era onde Deus habitava. Então, para ter expansão do reino de Deus, nós precisamos ter pessoas em aliança com Deus, em aliança com Deus. Não, qualquer cristão tem aliança com Deus, não é bem assim, infelizmente, não é bem assim. Agora, não sou eu que vou julgar todo mundo se tem aliança ou não. A minha aliança precisa ser reavaliada com Deus, mas, precisa ser pessoas em aliança com Deus e com o reino, não com uma parte da igreja, uma parte de Israel. Ok? E só queria, eu acho que eu falei sobre isso, mas, queria deixar esse ponto forte aqui. Amazias comprou, ele pagou esse exército de Israel para ajudá-lo. Deus falou assim, vai embora, manda esse povo embora e Amazias ficou pensando, e o dinheiro que eu gastei? Mas, a questão é que o reino de Deus, isso é muito importante, eu não sei se isso vai ficar claro na sua cabeça, mas para mim é muito importante entender que o reino de Deus só se expande em verdade com pessoas dedicadas, não com mercenários. Como é que se chama um exército comprado? Mercenários, não é? E todo mundo sabe o que é mercenário. Então, a gente precisa entender, é uma linha muito fina, acho que eu já mencionei, Deus não é contra as pessoas que trabalham na obra de Deus se receberem um salário, a questão não é essa, mas a questão é a motivação. As pessoas precisam se doar ao reino de Deus com coração, com dedicação, porque amam a Deus e porque amam o reino de Deus. Qualquer outra coisa, ah, mas não é só questão de exis salário, não, tem gente que trabalha para o reino, achando que é o reino, mas na verdade estão trabalhando por causa do nome, assim, meu dom, da reputação, da influência, existem muitas coisas, muitas trocas, muitas moedas, né, que fazem a pessoa querer fazer parte da obra. Então, muito cuidado, nosso coração é muito misturado, a gente precisa vigiar continuamente sobre isso. mas esse princípio eu acho que fica bem claro que a expansão do reino de Deus é com pessoas que têm aliança com Deus e com o seu reino, não com o nosso reino humano, muito, muito fundamental. Outra coisa que nós aprendemos nessa guerra com Edom, Amazias conquistou aquele povo, massacrou, levou 10 mil pessoas para um penhasco, jogou essas 10 mil pessoas abaixo, ele estava levando o reino de Deus? Isso é reino de Deus? E o que que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos dominando, estamos também expulsando um monte de gente, excluindo, palavra certa, nós estamos excluindo muita gente, vocês são Edomitas, vá para a morte, caia aqui no penhasco, o que que nós estamos fazendo, o que que a nossa mensagem faz? Nós estamos levando vida, ou nós estamos levando uma mensagem que exclui? Claro que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, mas a nossa mensagem hoje não está muito claro sobre isso, nós fazemos uma diferença entre pessoas que fazem parte da nossa fórmula religiosa e pessoas que não fazem, então nós estamos mandando muitos Edomitas para o penhasco, porque nós estamos levando pessoas a se perder por causa da nossa mensagem de exclusão e cuidado com contaminação, porque Amazias conquistou o povo e depois pegou os deuses deles e levou para casa, então ao invés dele levar, ele nem levou a natureza, ele não levou, quando eu coloco governo de Deus, aqui não dá para colocar, mas quando eu falo governo de Deus, até assim, eu geralmente eu prefiro nem usar tanto, é governo de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus, mas às vezes até para fugir dessa ideia de domínio, de, sabe, da gente pensar que reino de Deus é colocar todo mundo numa posição de subserviência, o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de graça, é um reino de libertação, é um reino em que as pessoas se tornam livres, em que as pessoas se sentem valorizadas, é um reino em que Deus está nos levando de volta a uma posição de liberdade com ele, então o reino de Deus não é aquela ideia assim, Deus é um tirano, é um rei que tem que, ele fala e todo mundo tem que obedecer, as palavras de Deus precisam ser obedecidas, mas você não tem nas palavras de Jesus, você não tem essa visão de que o reino de Deus, que Deus anseia, é um reino onde ele só fica mandando, por quê? Porque o que Deus quis desde o jardim do Éden é amizade, o reino de Deus onde tem relacionamento, o reino de Deus é onde a gente quer, onde tem espontaneidade, a palavra-chave do reino de Deus é, eu faço porque eu quero, lembra quando Jesus falou assim, até uma palavra que, eu não sei se você fica assim, tem umas palavras de Jesus, umas palavras da Bíblia, né, mas Jesus mesmo falou umas coisas que às vezes a gente fala assim, uau, né, assim, por exemplo, quem é a minha família? Não é a minha mãe e meus irmãos? Gente, por que Jesus falou isso? A mãe e os irmãos estavam ali fora e ele falou assim, eles falaram assim, Jesus, sua mãe está chamando, para o que você está fazendo e vá atender a sua mãe, ele falou assim, o que é a minha mãe? Gente, por que ele falou isso? É duro, tem até um, não sei se tem um livro que eu vi em algum lugar que fala assim, as duras palavras de Jesus, tem umas palavras de Jesus, são duas, lógico que a gente precisa entender no contexto, mas outra palavra dura que Jesus falou é, quando você, você é um servo, ele deu, fez uma comparação com um dono com um dono de uma fazenda, de uma propriedade e aí ele fala assim, quando o empregado, ele está trabalhando no sol lá fora, ele vem para almoçar, ele não vem para ser servido, ele vem, depois de trabalhar, ele ainda vai servir o Senhor dele, e aí Jesus falou assim, mesmo depois que você fizer tudo e mais um pouco, você vai dizer, somos servos inúteis, só fizemos o que fomos ordenados a fazer, fazer Jesus e tal, não tem esperança, eu nem estou fazendo o que o Senhor mandou e se eu fizesse tudo, eu ainda teria que falar, Senhor, estou aqui, servo inútil, belo galardão, né, do final da jornada, né, mas por que ele falou isso? Porque ele está falando que o reino não é essa coisa só de obediência, o reino de Deus é baseado em voluntariedade, espontaneidade, por que ele falou assim, nós só fizemos o que o Senhor mandou, o servo útil é aquele que não foi ordenado, ele não recebeu uma ordem, você tem que fazer isso, ele pensou, eu amo a Deus, eu amo o reino de Deus, e ele começa a pensar, o que eu posso fazer? Como se fosse seu, né, porque quando alguém pensa, será que para mim o melhor negócio é ser empregado ou ser dono do meu próprio negócio? Alguém já já enfrentou essa decisão? O que é melhor para mim? Ser, trabalhar para os outros, ser um assalariado ou ter o meu próprio negócio? Bom, lógico que depende do emprego, né, mas o pior patrão, pelo menos na minha experiência pessoal, o pior patrão é você mesmo, né, porque quando você tem um negócio próprio, não tem fim, não tem fim, você não tem desculpa, porque você quer que vá para frente, que você vá, mas na verdade, essa paixão tem que ser transferida para o reino de Deus, o reino de Deus é uma paixão e não tem fim, porque você está sempre pensando, o que que pode ser, o que que eu posso fazer, como é que eu posso apressar, como é que eu posso melhorar, criatividade, bom, então, é, quando Amazias levou, conquistou o povo de Edom, ele não estava levando o reino de Deus, estava levando algo que a gente precisa aprender, que a igreja faz muito isso, mas cuidado com a contaminação, porque ao invés de influenciar com aquilo que realmente é Deus, é o reino de Deus, nós podemos ser influenciados pelos deuses falsos, que é um grande tema, vira e mexe, a gente tem que voltar a esse tema, durante os livros históricos, você vê sempre o povo caía em idolatria, sempre caía em idolatria, aí você começa a ler os profetas, né, se você está seguindo a leitura no Velho Testamento, não, então depois de ler os livros históricos, aí vem os livros poéticos, mas depois vem os profetas, aí você vai ler Isaías, Jeremias, né, quem fica cansado, né, quando lê assim, se você estiver lendo assim na sequência, aí você lê esses profetas longos, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, os três profetas mais, né, que tem livros maiores, você fica cansado, tem várias partes da Bíblia que, né, a gente vai lendo e pode dar essa sensação de cansaço, né, e o que que cansa nos profetas? Porque eles falam o tempo inteiro sobre idolatria, e o tempo inteiro você fica pensando, mas isso não é o meu problema, isso não é o meu problema, mas que povo mais encardido, que povo que não tinha jeito, eles voltavam, 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 Deus falava, eles levavam disciplina, levavam na cabeça, mas voltavam de novo, Amazias, ele ganhou uma vitória, ele obedeceu ao profeta, ele estava servindo a Deus, ele tinha algum motivo para ir para a idolatria? Por que que ele foi para a idolatria? O próprio profeta chegou para ele e falou assim, o que que você está fazendo? Que coisa mais irracional, o povo derrotado por você, você vai servir os deuses deles? Então, eu sempre fico pensando, Deus, eu preciso entender o que que é idolatria, porque é um negócio tão forte, tão, sabe, é um vírus, é uma doença, é uma coisa que está no coração humano, e que só Deus para arrancar, é isso do nosso coração, então, eu vou voltar um pouquinho nesse tema, mas agora só, vamos olhar aqui, então, lições como Amazias, uma sobre a expansão do reino de Deus, três coisas, nós precisamos fazer aliança com pessoas, que tem aliança com Deus, e com o reino de Deus, precisamos levar a governo de Deus, e não dos homens, e precisamos tomar muito cuidado com contaminação, quando nós vamos impactar o mundo, cuidado que o mundo pode nos impactar, isso não significa que a gente precisa sair do mundo, e não ter convivência com o mundo, mas nós precisamos saber, como é que o reino de Deus vai expandir, sem a gente, ao invés de conquistar o mundo para Deus, a gente ser conquistado pelo mundo, então, é muito sério isso, é muito mais, antigamente, a igreja evangélica, até hoje, em parte, algumas décadas atrás, a igreja evangélica, tinha muito medo, assim, de costumes, maneira de vestir, não que essas coisas, não são importantes, porque hoje a igreja, jogou tudo fora, agora não precisa, liberou geral, assim, não precisa, não precisa tomar cuidado com nada, a gente pode, não tem problema nenhum, a forma que você se veste, as músicas que você ouve, as coisas que você assiste na televisão, não tem problema nenhum, mas antigamente, a gente, assim, era aquilo, né, era a roupa, era o cinema, era a televisão, era aquilo em si, então, não é aquilo, senão, nós temos que sair do mundo, mas nós precisamos entender, que tem muitas maneiras, em que o mundo vai, pegando a gente, e dominando, principalmente, na mente, principalmente, na nossa maneira de pensar, essa é a forma principal, em que a igreja precisa impactar o mundo, e lembre gente, é muito bom, a gente ler algumas coisas na história, por exemplo, você pegar, é um dos, um dos raríssimos exemplos, de um político, que impactou o mundo, positivamente, é aquele William Wilberforce, que tem até o filme, como é que chama o filme? Jornada pela Liberdade, excelente, muito bom, tem filmes que, que mudam muita coisa, e você tem que ficar, mas muito bom, o filme e a história, vale a pena, é, ele foi um homem, e não ele sozinho, porque ele foi apoiado, tem um outro livro, que chama, como é que chama, as correntes? enterrem as correntes, enterrem as correntes, é um livro grosso, é, mas, vale muito a pena, porque é um livro que conta, é, sobre os Quakers, naquela época, sobre assim, não era ele sozinho, não era um político sozinho, que fez, e às vezes, até você vê, que ele não tinha, tanta, tanta revelação, como, outros grupos, que estavam na época, mas, só para, é só para dar isso, como exemplo, que a igreja, impactou o mundo, contra a escravidão, então, era uma maneira de pensar, a igreja, pensava como o mundo, naquela época, a igreja, pensava que a escravidão, era permitido por Deus, não, você consegue entender isso? eu não consigo, eu, eu até volto assim, a gente tenta, olha a mentalidade, como é que eles pensavam, como é que eles interpretavam, eles nasceram assim, foram criados assim, eu tento explicar, mas não entra na minha cabeça, que pessoas, que pregavam a bíblia, nos Estados Unidos, tem uma, uma região no sul, que até teve a guerra civil, contra os estados, que eram, que tinham escravos, e o norte, que não tinha, e esses estados do sul, que eram os estados da escravidão, até hoje, eles são conhecidos, como cinturão bíblico, porque a igreja batista, é muito forte lá, assim, é todo, todo mundo, entre aspas, né, mas, assim, todo mundo, ia para a igreja, todo mundo era evangélico, todo mundo era batista, é a igreja, eu acho que até hoje, é a igreja evangélica, maior que tem, nos Estados Unidos, essa igreja, chama até, chama, a denominação, chama igreja batista do sul, que é daquela região, eles eram a favor, eles ensinavam, eles eram donos de escravos, eles, eles defendiam escravidão, de onde que eles pegaram isso? do mundo, é uma influência do mundo, é, em vez da igreja trazer o reino de Deus, eles pegaram a filosofia do mundo, eles pegaram outros deuses, por que que eles defendiam a escravidão? Alguém sabe? Por que que eles defendiam a escravidão? Fator econômico, eles dependiam disso, claro que Deus é a favor dos escravos, como é que nós vamos viver? E, e, eu acho que vocês sabem, né, que a americana, chama americana por causa, desse pessoal que veio de lá, porque perderam a guerra lá, e, e o Brasil ainda permitia escravos, então, vieram para, para o Brasil, né, nessa é a outra parte da história, né, então, assim, evangélicos, né, evangélicos, procurando algum lugar, onde eles ainda pudessem ter escravos, então, gente, eu estou dando isso como exemplo, porque se olhando para o passado, é mais fácil, se olha para os outros, é mais fácil, mas existem desafios para nós hoje, o que é que nós estamos fazendo como igreja, que também é absurdo, o que é que nós estamos fazendo? Muita coisa, mas realmente é mais difícil a gente discernir, mas tem muita coisa, entre a filosofia, o humanista, o homem no centro, materialista, capitalismo, etc, etc, tem muita coisa, muitas fortalezas, muitas, muitas coisas, isso influencia, nossa visão política, isso influencia, nossa visão, do que nós fazemos com o nosso tempo, a forma como nós trabalhamos, nós estamos vivendo, debaixo de um reino, que não é o reino de Deus, certo, nós vivemos, nós não estamos, num país livre, como, nós temos liberdade no Brasil, mas eu quero que vocês entendam, que a igreja hoje, não está na terra prometida, porque nós não temos um governo, uma teocracia, nem da igreja, nós não vivemos, com liberdade para fazer, o que Deus quer no seu reino, nós vivemos, debaixo de outras ordens, de outro sistema, e é por isso, e quando nós tentamos, nos posicionar politicamente, nós acabamos sempre, pegando alguma coisa, que é errado, porque o sistema atual, não é o sistema de Deus, então, mas a igreja, pode influenciar, a igreja, deve influenciar, a igreja, tem o papel, de influenciar, então, esse é o desafio, como que nós vamos, impactar o mundo, não desse jeito errado, subjugando, ou excluindo, ou fazendo algo, que Deus não quer, e, muito cuidado, com a contaminação, porque ao invés de influenciar, nós estamos, sendo influenciados, ok, aí eu coloquei aqui, no número 2, o processo, de afastamento, de Deus, porque se Amazias, começou bem, então, nós temos que lembrar, que ele começou bem, mas não, tão bem, porque desde o início, o coração dele, pelo menos pela avaliação bíblica, o coração dele, não era íntegro, isso é a avaliação bíblica, o coração dele, não era totalmente para Deus, então, ele não começou, tão bem, mas ele começou bem, e, ele foi se afastando, então, esse processo de afastamento, a gente já falou um pouquinho, mas, eu queria retomar isso aqui, para a gente, ir um pouco além, então, como que Amazias se afastou de Deus? Pior coisa que pode acontecer, até a vitória, não, não precisa ser a pior coisa, mas, é uma coisa perigosa, muito perigosa, porque, ele ganhou a vitória, não foi uma vitória do reino de Deus, foi uma vitória dele, o reino de Deus, não ganhou com a vitória dele, mas, ele ganhou, e foi a vitória dele, também pela avaliação bíblica, foi a vitória dele, que, foi para a cabeça dele, e fez com que ele caísse, então, vitória, sucesso, soberba, são essas coisas, que nós sabemos, que, sempre são, o grande perigo, eu não, não tenho tempo, de, de ler, todas essas passagens, mas, em Deuteronômio 8, que é um capítulo, desculpe, Deuteronômio 12, é, quando Moisés, está falando com o povo de Israel, e, até nesse capítulo, ele fala sobre, ele fala sobre o, é, o lugar que Deus ia escolher, deixa eu só ver se tem o, o versículo para vocês, não, é oito mesmo, é oito, eu estou, é, eu estava fazendo confusão aqui, Deuteronômio 8, ele fala sobre o propósito, do deserto, que Deus tratou com o povo de Israel, no deserto, e que agora, estava levando para a terra prometida, então, é o versículo, é o versículo 11, é o versículo 10, vamos começar, comerás, e te fartarás, bem dizendo ao Senhor teu Deus, pela boa terra, que te deu, esse princípio, que está aqui, está em muitos lugares, né, vários lugares, nos salmos, nos profetas, vários lugares, Deus fala sobre isso, sobre o perigo do sucesso, então, eles passaram pelo deserto, eles tiveram dificuldades, eles tiveram que depender de Deus, para a água, eles tinham que clamar a Deus, para o alimento, eles, eles passaram por muitas dificuldades, mas, no deserto, eles aprenderam a depender de Deus, depender de Deus, então, aí ele fala, vocês vão chegar, Moisés está falando, eles não tinham entrado na terra prometida ainda, ele está dando o último discurso ali, então, vocês vão entrar na terra prometida, aí ele explica, vocês não vão ter mais que colher maná, vocês não vão ter mais essa dependência, Deus, o Senhor vai mandar hoje? Não, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão até encontrar, pomares já feitos, né, dos outros povos que estavam lá, vocês vão encontrar lavouras, vocês vão encontrar casas, vocês vão encontrar um monte de coisa pronta, e, aí ele falou assim, vocês vão comer e te fartar, e bendizer ao Senhor teu Deus, versículo 11, guarda-te, de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estares farto, de teres edificado boas casas, habitado nelas, depois de se multiplicar as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro, e tudo quanto tens, o que vai acontecer? Versículo 14, se insoberbeça o teu coração, então, esse é o grande perigo, vitória, prosperidade, sucesso, Deus é contra você ir bem na vida, você ganhar dinheiro, você ter sucesso, se você, depende muito da vocação, e do lugar que cada um tem no propósito de Deus, mas muitas pessoas são tremendamente abençoadas, e é por Deus, agora, qual que é o grande problema? O grande problema é, quando, você começa a ter fartura, você se esquece de Deus, então, esse é o grande problema, porque, o que que isso aqui produz? Coração frio, é difícil você manter seu coração aquecido, na paixão por Deus, quando tudo vai bem, eu não, assim, ó Deus, muda esse negócio, deixa, por que que, por que que, quando, quando as coisas vão bem, o nosso coração vai mal? Não precisa ser assim, mas na maioria das vezes é, não precisa, é possível, mas é muito difícil, sabe aquela história, quando eu tiver muito dinheiro, nós, eu vou ajudar a missão, eu vou ajudar a obra de Deus, eu vou compartilhar com parentes, eu vou ajudar meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, eu vou ajudar todo mundo, né, e aí, geralmente, não vem de uma vez, né, então, aos poucos, vai melhorando, vai melhorando, você vai se acostumando, agora eu tenho dinheiro para fazer isso, agora eu tenho dinheiro para fazer aquilo, e não sobra, não sobra, quem descobriu que não sobra? Né, as pessoas, mas ela trabalhava no banco, ela falava assim, que os clientes que vinham conversar com ela, que precisavam de empréstimo, que precisavam ser, os caras mais ricos, eram os mais endividados, colocavam lá assim, né, quanto que ganha por mês, os caras que ganhavam 20, 30 mil por mês, estavam pedindo socorro, queriam empréstimos bancários, estavam devendo tudo, porque, quanto mais você tem, mais você usa, né, e você não, seu coração não mantém, Jesus falou, não dá para servir Deus, e mamão, a coisa mais clara no Novo Testamento sobre idolatria, é dinheiro, no Novo Testamento, o que mais fala sobre idolatria, que mais coloca assim, a cobiça, que é a idolatria, a coisa que mais explica no Novo Testamento, é o dinheiro, agora, não são só os ricos que tem cobiça pelo dinheiro, às vezes, a gente tem pouca coisa, e a gente não quer dividir, né, então, é, tem que ter um coração quente para Deus, e aí, eu até coloquei na frente outros deuses, porque, o coração frio, é exatamente, o que leva a gente a buscar outros deuses, porque, os, israelitas, eram tão propensos à idolatria, porque os outros deuses, não exigem nada, porque, na verdade, eles nem existem, né, então, os outros deuses, não fazem exigência nenhuma, mas, Deus, quer todo o nosso coração, então, quando, a gente tem um coração frio, a gente vai para outros deuses, porque eles são mais, né, eles, né, eles ajudam a gente, né, a gente pensa que eles ajudam, né, porque todos aqueles deuses do Velho Testamento, né, Baal, Azerah, né, todos aqueles deuses eram deuses de prosperidade, deuses de fertilidade, deuses que davam as coisas, né, eles achavam que dava chuva, que dava, fazia com que as lavouras se dessem bem e tudo, então, o que que são outros deuses? Na verdade, assim, são interesses próprios, você começa a deixar a devoção a Deus, e começa a buscar outras devoções, aí, o que que acontece? Que nós falamos na aula passada, você não ouve mais repreensão, porque Deus é muito fiel, então, Amazias, fez essa guerra, não foi uma guerra que representou Deus, mas ele voltou, e voltou contra os deuses, e Deus estava tentando trazer Amazias de volta, então, ele mandou um profeta, a gente precisa de pessoas perto de nós, né, quem são os profetas de hoje? Olha, a pessoa que veio falar com Amazias duas vezes, que a gente não sabe se é a mesma ou não, a pessoa que veio falar com ele, Deus nem colocou o nome dele, então, Deus não colocou o nome, talvez porque não era uma pessoa que profetizava muito, não era uma pessoa que apareceu muitas vezes, mas ele veio naquele momento, ele trouxe uma palavra de Deus para Amazias, e Deus pode fazer isso, onde que está o profeta que vai falar com você, comigo? Talvez não seja uma pessoa famosa, talvez não seja alguém que você imagine que seja uma, Deus, eu ouço, se chegar, se chegar, quem que você respeita, está difícil até de achar na igreja, né, se você achar, né, porque os caras que falam assim, que são conhecidos como os grandes, eles também estão levando todo mundo na direção errada, se achar, né, se achar alguém para falar com você hoje, alguém que você respeita, alguém, ah, eu escuto, não sei se você vai escutar, mas Deus muitas vezes prova como uma pessoa pequena, às vezes é uma pessoa que tem menos maturidade na vida cristã do que você, como eu já falei domingo passado, Deus usou o rei de Israel, que nem era um homem que pudesse dizer assim, esse é o homem que Deus está usando hoje, não, Deus usou o rei de Israel para falar com Amazias e ele não escutou, mas antes ele já tinha rejeitado, então, é a primeira coisa, presta atenção gente, a primeira coisa que acontece, acontece quando você está se afastando, isso, eu não estou dizendo afastando de Deus, assim, eu não leio mais a Bíblia, não oro, não estou falando isso, a gente pensa assim, ele tinha outros deuses, então ele não ligava mais para Jeová, a Bíblia não fala isso, é uma mistura, tem os outros deuses, mas tem Deus também, então, isso, isso vem para a nossa realidade hoje, para mostrar que a gente está na igreja, a gente está lendo a Bíblia, a gente está aparentemente sendo fiel a Deus, mas nós estamos nos afastando, não nos afastando, dizendo assim, eu não quero mais saber de Deus, nós estamos nos afastando do primeiro amor, nós estamos nos afastando da paixão por Deus, e você não percebe, porque a igreja de Éfaso, que é aquela igreja que Jesus mandou a carta, dizendo vocês deixaram o primeiro amor, era uma igreja que estava sendo muita coisa boa, você olha naquela carta, muita coisa boa, mas eles tinham deixado o primeiro amor, então, esse é um processo sutil, isso é um processo traiçoeiro, isso é um processo que nem você percebe, por isso nós temos alguns sintomas, que é o que o médico usa, para saber se você está doente ou não, ele vai olhar os sintomas, como eu falei assim, vamos imaginar a medicina, na época não tinha ultrassom, e raio-x, um monte de coisa que tem hoje, vamos imaginar o médico que só podia saber, alguma coisa pelos sintomas, e até hoje, eles usam muitos sintomas, para avaliar a doença, então nós temos sintomas, que nos mostram, epa, tem alguma coisa errada, você não ouve mais repreensão, quando chega alguém para falar, alguma, isso de alguma maneira, isso pode até ser você lendo a Bíblia, e tem alguma coisa ali, você não consegue ouvir, você não consegue ver, mais uma vez, eu vou usar um exemplo, da política atual, porque é mais fácil a gente ver, como, como, isso não é só, o que está acontecendo no Brasil, isso acontece com todos os políticos, que ficam, arraigados no poder, eles não conseguem mais, ouvir, o povo, não é isso que está acontecendo, não conseguem, às vezes, é porque não, assim, fica muito claro, que não querem, mas às vezes, eles não conseguem, não conseguem, eles não escutam, eles não percebem, eles acham que era todo mundo, a favor, candidatos, eu vejo isso o tempo inteiro, porque, eu vejo muitos sintomas, as pessoas que estão no poder, lá nos Estados Unidos, eu vejo, assim, não é só aqui, o que que eles falam na campanha, nessa campanha agora, nos Estados Unidos, o que que eles estão falando? Estão falando o que que o povo realmente precisa? Não estão, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem perceber, se levanta uma queixa, se levanta uma reclamação, eles falam de outra coisa, parece que está falando outra língua, não conseguem escutar, agora, gente, todo mundo, está assim, com a política, então, você consegue ver, agora, traz para a sua vida, você com Deus, é a mesma coisa, a gente não consegue, ouvir, Deus falando, ok, não consegue, mas, será que é Deus que está falando? Mas, você tem um outro sintoma, mais forte, você não só não ouve, gente, quem não viu, na última aula, estou seguindo, segundo Crônicas 25, exatamente, essa linha aqui, eu não estou inventando isso aqui não, isso aqui é exatamente o que aconteceu, o que aconteceu aqui? Amazias voltou da guerra, todo cheio, todo cheio, eu ganhei, matei 20 mil Edomitas, eu sou o cara, aí ele trouxe outros deuses, aí veio o profeta, e falou assim, o que você está fazendo, Amazias? ele nem terminou, o jeito que está na Bíblia, assim, você percebe, porque, fala assim, o profeta parou, porque o rei mandou calar a boca, para com isso, você não foi nomeado como meu conselheiro, você está vindo aqui me dar conselho, por quê? Eu não chamei você, eu não nomeei você meu conselheiro, pode parar, aí fala que o profeta parou, porque ele não tinha terminado, ele não tinha terminado, nem deu para ele falar o que Deus queria falar com ele, ele parou, parou, mas ainda falou mais uma coisa, ele parou com aquilo que estava falando antes, mas falou, ah, eu estou vendo, que Deus está, preparando algo, de juízo para você, porque você não está ouvindo, o que Deus falou, então, ele não ouviu, mas não só não ouviu, ele ficou irado, ele ficou irado, o pai de Amazias ficou tão irado, que mandou matar o profeta, então, essa reação de ira, muito cuidado, talvez você é uma pessoa, que não explode com a língua, mas talvez fica lá dentro, você fica com raiva, se alguém fala, você está fazendo uma coisa errada, gente, isso faz parte da natureza humana, então, eu não estou dizendo que isso é, é, tão incomum assim, faz parte da nossa natureza, quando alguém fala assim, você está pensando em fazer isso, mas isso aí está errado, você está sendo orgulhoso, você está querendo aparecer, você está, é, isso, é assim, qual que é a sua reação? Porque mesmo que não seja uma palavra de Deus, o que uma pessoa quebrantada faz? todas as pessoas quebrantadas aqui, me falem, o que uma pessoa quebrantada faz? Uma pessoa quebrantada, vai ouvir e vai ponderar, e vai perguntar a Deus, é o Senhor que está falando? Claro, eu não estou dizendo que todo mundo que vem falar uma coisa com a gente, está falando por Deus, tem muitas críticas, você pode estar fazendo uma coisa que Deus quer, e tem gente criticando, não estou dizendo isso, mas você vai pelo menos ponderar diante de Deus, você vai dizer, Deus, o que que o Senhor quer falar comigo? Eu estou errando, agora, para você, é, saber que tem esperança, mesmo para quem tem uma reação, você pode ter uma reação errada, e depois, diante de Deus, mudar a sua reação, ok? tem essa possibilidade, é claro que vai acontecer com a maioria de nós, nós vamos reagir errado, ou com palavras, ou talvez no coração, nós vamos dizer, que isso? Mas de jeito nenhum, eu estou fazendo o que é certo, Deus me mostrou, eu orei, não, 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 a gente tem um monte de justificativa, não, a gente pensa que Deus, que a gente está fazendo o certo, mas se você não está aberto, para colocar a sua vida diante de Deus, e para ouvir o que realmente Deus quer falar, você não vai ouvir, essa é a tragédia, se você não quer ouvir, você não vai ouvir, e a reação, aí vai piorando, uma reação contrária, que é ira, que pode se transformar em agressão, o que quer dizer agressão? Naquele tempo, eles matavam as pessoas, ou colocavam na prisão, o rei Asa, um ótimo rei, no fim da vida dele, também ficou bravo com o profeta, que veio para ele, e mandou colocar o profeta na cadeia, então, agressão, hoje, é começar a lutar contra a pessoa, é caluniar, é dividir, tem muitas maneiras que a gente tem, tem muitas divisões na igreja, que acontecem por causa disso, tem muitas coisas que acontecem, às vezes, não é uma divisão, racha na igreja toda, mas eu me afasto da pessoa, porque, lembra, Acabe, quando Josafá chegou assim, chama o profeta de Deus, que tinha um monte de profeta falando bobagem, não tem nenhum profeta de Deus, aí Acabe falou assim, é, tem um, mas ele só fala mal de mim, o cara só fazia coisa errada, o que o profeta podia fazer, mas tem um cara que só fala mal, né, então a gente se afasta de pessoas, a gente não quer ouvir, a gente não quer crítica, e, lógico, volto a falar, não estou falando que toda crítica vem de Deus, estou falando que a gente precisa manter, uma, é, um coração aberto, e, então, aí vem a incapacidade de ouvir, porque, o que aconteceu na história de Amazias? primeiro, o coração esfriou, tinha outros deuses, não ouviu a repreensão do profeta, ficou irado com ele, mandou calar a boca, no caso dele, não chegou a agressão, porque ficou por isso mesmo, mas, aí, ele foi fazer guerra contra, o outro reino, contra Israel, ele falou com o rei, de Israel, Joás, assim, é, vamos olhar um ao outro na cara, era o jeito que eles falavam, assim, vamos enfrentar, vamos fazer, vamos, convidando o cara para, para fazer guerra, né, e, aí, Joás falou assim, ele falou uma palavra de Deus, para Amazias, ele falou assim, você está muito soberbo, achando que você, é, é o tal, porque você ganhou de Edom, fique em casa e curta a sua vitória, né, fique assim, aproveite a sua glória, ele fala bem nessas palavras, né, tem o relato de, segundo reis, né, que ele fala mais claro isso, é, aproveite a glória que você tem, e fique em casa, não se meta, mas ele não conseguiu ouvir, então, eu queria que vocês, vamos lá, no segundo crônicas 25, eu queria agora mostrar, essa, segundo crônicas 25, ele fala, no versículo 19, é o rei de Israel falando com ele, Jeoás, tu dizes, feriu os Edomitas, e elevou-se o teu coração, para te gloriares, mas fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu, e Judá contigo, olha que responsabilidade, a gente tem, como líder, e eu já falei, assim, líder, é líder de qualquer, parte, né, da sua família, qualquer líder, você influencia, duas, três pessoas, mas você influencia alguém, quando você vai, para um caminho errado, você não vai sozinho, você influencia, outras pessoas, a gente até fica assim, Deus, mas por que, coitado desses outros, quando Davi, lembra, quando Davi, mandou contar, fazer o recenseamento do povo, e Deus ficou irado com ele, mandou uma praga, Davi falou com Deus, quem pecou fui eu, por que eles? mas gente, é uma responsabilidade, o líder não vai sozinho, quantas divisões na igreja, quantas heresias, quantos caminhos errados, quantos erros, são cometidos, e a pessoa vai arrastando outros, junto, então, não é brincadeira, nós não somos pessoas isoladas, todos nós temos vínculos, o que você faz com sua vida, não é uma responsabilidade, que você precisa ter, sobre sua vida só, você vai influenciar, outras pessoas, e vai levar, outras pessoas com você, então, é muito sério, e, então, Joás falou com ele, por que você vai cair, você, e o seu reino, o seu povo, junto com você, ok, aí vem o seguinte, versículo 20, em quase todas as histórias, você vai encontrar, uma frase, uma palavra-chave, eu encontro isso nos filmes também, não todos os filmes, evidentemente, tem alguns filmes, não dá para aproveitar nada, mas, quando você, às vezes, quando o filme tem uma história, uma história, que você consegue aplicar, uma coisa assim, geralmente, no filme, tem uma frase, vocês já notaram isso? Uma frase, uma conclusão, caramba, aquilo ali valeu o filme inteiro, na história, aqui também, assim, tem algumas, vai contando, vai contando várias coisas, às vezes, nem faz, uma avaliação, o que Deus achou daquilo, mas, sempre tem, alguma coisa, que, você percebe, isso aqui, é Deus explicando, essa história, é para você entender, isso, porque, olha o que diz, no versículo 20, olha como, essa frase, não é simplesmente, alguém que escreveu a história, alguém que registrou, essa história aqui, teve uma percepção, de Deus, e colocou aqui, para nós, a instrução, ele fala assim, Amazias, contudo, não lhe deu ouvidos, então, nós estamos no último ponto, incapacidade de ouvir, engano, ele não consegue, aqui, ele podia ter ouvido, mas, ele não quis, que foi uma decisão, agora, olha o que Deus fala, sobre esse segundo ponto aqui, Amazias, contudo, não lhe deu ouvidos, pois, isto, vinha de Deus, ai meu Deus, como, que uma pessoa, faz uma coisa errada, e fala que isso, veio de Deus, me explique isso, como, que eu posso, ler nas escrituras, Amazias, que Amazias, não deu ouvidos, a um conselho sábio, a um conselho, que ele devia ter ouvido, e, é porque Deus, não queria que ele ouvisse, duro isso aqui, né, isto, vinha de Deus, para entregá-lo, nas mãos, dos seus inimigos, mas, aqui fala, por quê? buscaram os deuses, dos Edomitas, ou seja, nem se, tem vários casos, na Bíblia, que fala isso, e, aí, eu queria, mostrar para vocês, algo que, eu espero que nos ajude, um pouco, então, a interferência de Deus, Deus interfere, confere, Deus interfere, na, na, na história, Deus interfere, com as decisões humanas, ou, tudo está acontecendo lá, e Deus está, nós temos, tem várias visões, de Deus, no mundo hoje, até na igreja, e, fora da igreja, tem um, tem um monte de ideias, né, Deus, é, para algumas pessoas, né, Deus apertou, o Big Bang, no início, e, depois, ele não fez mais nada, né, deixa rolar, né, outras pessoas, né, acham que Deus, é, interfere, mas, tem a liberdade do homem, então, é um grande mistério, e, finalmente, hoje, vocês vão entender tudo, não, é, vocês não vão, nós não vamos conseguir entender tudo, mas, eu acho que a gente precisa, é, entender, que a Bíblia, mostra algumas coisas, e, nós estamos falando, exatamente, sobre essa questão, da capacidade, de ouvir, a voz de Deus, então, volte um pouquinho, nessa mesmo, nesse mesmo capítulo, vamos voltar, é, no versículo, é, versículo 7, né, quando o profeta, o primeiro profeta, veio e falou com ele, para mandar, os mercenários embora, ok, lembra, é, foi um profeta, você manda esse povo embora, porque eles não têm aliança com Deus, eles não têm aliança com Deus, então, aí, no versículo 7, ele falou isso, não deixes ir contigo, o exército de Israel, o senhor não é com Israel, versículo 8, Ainda que vás, e lutes valentemente, na batalha, Deus te fará cair, Deus está dizendo, que ele interfere, fere, então, Deus, deu um aviso, para Amazias, e falou assim, olha, manda esses mercenários embora, se você não quiser mandar, eu vou lutar, contra você, eu vou entrar, nessa guerra, e eu vou mudar, eu vou mudar, o resultado, né, quando o homem mexe, com os resultados, de jogo, de esporte, coisa assim, né, é uma coisa feia, mas Deus entra, Deus muda, assim, eu não quero que você ganhe, então, você não vai ganhar, então, Deus pode lutar, a favor, ou contra, Deus, não é neutro, eu acho, que tem muitas situações, que Deus, pode não estar fazendo nada, isso aí, a gente não sabe, eu não sei, eu não sei dizer, em todos os casos, mas, existem situações específicas, principalmente, quando, está envolvendo, o reino dele, o povo dele, porque Israel, como hoje, a igreja, representa, o povo de Deus, representa, Deus na terra, e Deus, não vai, endossar, algo, que nós fazemos, de errado, Deus, não tem, o senso, de lealdade, que muita gente tem, que, olha, é minha família, eu vou defender, defender, se eles estiverem certos, se estiverem errados, eu defendo, porque é minha família, conhece isso? Deus, não faz isso, Deus, não vai, defender você, porque você é filho de Deus, aliás, justamente, porque você é filho de Deus, ele, pode, entrar na história, e mudar, para ficar contra você, guarde, esse lugar aqui, que nós vamos voltar, mas, assim, ele fala, Deus se fará cair, diante do inimigo, pois Deus tem o poder, para ajudar, e para fazer cair, então, esse é outro versículo, chave, nesse capítulo, Deus, pode lutar, a favor, e ele pode lutar contra, então, a gente precisa entender isso, né, aí, tem, tem muitos, muitos textos, que eu não, não vou ter tempo de ler, mas, essa, essa, chave, vamos começar, em, um texto, que lemos, algumas semanas atrás, em Jeremias, mas, eu acho que é muito, muito claro, isso aqui, Jeremias 7, eu quero que, eu quero deixar, esse ponto, assim, de ouvir de Deus, muito claro, como que nós, podemos, olhar, os sintomas, do nosso coração, claro, que nós precisamos, de ajuda, nós não vamos fazer isso, sozinhos, mas, existe, uma chave, aqui, existe, uma chave, por que, Deus, interferiu, é, deixa eu falar, a segunda parte aqui, para depois, a gente olhar, esses outros textos, então, no versículo, no versículo 7, 8, 8, né, no versículo 8, ele fala, eu posso lutar a favor, eu posso lutar contra, ok, e, a segunda coisa, que ele pode, interferir, até no coração, o que quer dizer isso? Alguém lembra, de um versículo, que mostra, que Deus, mexe, no nosso coração, de um jeito, ruim, alguém lembra? É, endurecer o coração, né, então, é, Deus, pode, mexer, no nosso coração, é, é, misterioso, eu não tenho, as chaves, para tudo isso, mas, eu acho, que existem, algumas coisas, que a gente pode entender, porque, nessa própria história aqui, vocês perceberam, o que aconteceu? O profeta, primeiro, falou, ou você faz, o certo, e vai para a batalha, com a aliança, do jeito que eu quero, ou eu posso lutar, contra você, só que depois, e aí, Amazias ouviu, e mandou, o exército embora, então, ele ouviu, até esse ponto, ele ouviu, só que depois, quando ele, pegou aqueles, deuses falsos, ele não ouviu mais, e aí, quando, ele, recebeu o conselho, do rei de Israel, você, fique em casa, não vá para a guerra, e lembra, semana passada, eu mostrei, que no versículo, agora eu perdi o lugar aqui, é, no, versículo 17, 25, 17, depois de ter tomado conselho, lembra que a gente chamou a atenção, para esse versículo, semana passada, depois de ter tomado conselho, Amazias, se aconselhou, com gente que deu mau conselho, para ele, então, a gente tem que saber, que nem todo conselho é bom, então, depois de ter se aconselhado, ele foi, e o rei, antes da guerra, o rei, deu uma chance para ele, fique em casa, que você vai cair, e aí, a Bíblia diz, ele não ouviu, porque isso veio de Deus, porque Deus, mexeu no coração dele, por quê? Por que Deus endureceu o coração dele? Porque ele tinha se afastado de Deus, ele tinha se recusado, você vai encontrar isso, vez após vez, nos profetas, por isso, não fique cansado, quando você lê os profetas, continue lendo, porque tem muita coisa preciosa ali, e Deus revela o coração, gente, na história, a gente tem, esses livros históricos, a gente tem, histórias, de como o povo de Deus era, mesmo na lei, de Moisés e tal, mas nos profetas, tem muitos lugares na Bíblia, que você vê o coração de Deus, mas os profetas, eles são assim, pessoas que falam diretamente, do coração de Deus, você sente Deus chorando, você sente Deus, não querendo julgar, mas vendo, como que eu faço, o que que eu faço com vocês, ele fala com o profeta, o que que eu faço, eu já tentei de tudo, então você vê o coração de Deus, o profeta é tremendo, quando você vê, quando você lê dessa forma, ok, então, por que que Deus mexeu no coração? Porque antes ele teve chance, e você vai encontrar isso, até com o faraó do Egito, se você for seguir a história certinho, no Egito, em Êxodo, se for acompanhar, você vai ver que antes de Deus falar, vou endurecer o coração, faraó rejeitou, e rejeitou, rejeitou, aí Deus falou assim, ó, vou endurecer, claro, Deus sabia disso antes, Ele sabia, mas não significa que Deus fez, isso é uma grande, algumas pessoas vão dizer, não, Deus levantou, faraó, porque tinha que ser assim, então, tem muita controvérsia sobre isso, mas eu quero mostrar que a Bíblia mostra muitas vezes, essa chance que nós temos para ouvir de Deus, e a gente não atende, e depois de não ouvir, nós podemos ser endurecidos, então, rapidamente aqui, para a gente não tomar muito tempo, Jeremias 7, versículo 22, 21, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a juntar os vossos holocaustos, aos vossos sacrifícios, e comer carne, pois eu nada disse a vossos pais, no dia em que vos tirei do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma, acerca de holocaustos, os sacrifícios, Deus não falou sobre sacrifícios? Falou, o Levítico está cheio de sacrifícios, mas Ele está querendo dizer, que veio uma coisa antes disso, lembra que Isaías, no primeiro capítulo de Isaías, Ele fala assim, estou farto, estou com vontade de vomitar, seus sacrifícios, mas isso porque Deus não gosta de sacrifícios? Não, Deus mandou fazer sacrifícios, mas tem uma coisa que vem antes, então Ele fala assim, eu não falei sobre sacrifícios, versículo 23, mas isto lhes ordenei, dai ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andar em todo o caminho, que eu vos mandar, para que vos vá bem, mas não ouviram, presta atenção no versículo 24, não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, quem tem ouvido que dá para inclinar, que nem um cavalo assim, um cachorro, faz a orelha ficar em pé, mas é essa ideia, que quando o bicho escuta uma coisa, o que é escutar, ele posiciona a orelha, para captar o som melhor, e a ideia no coração, é que a gente tem que inclinar o ouvido, traduzindo, a gente tem que querer ouvir, a gente tem que querer, se a gente não quer, se não inclina, o que vai acontecer? Não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, e não para adiante, desde o dia em que vossos pais saíram do Egito, até hoje, enviei-vos meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, contudo, não me destes ouvidos, não inclinaste os seus ouvidos, mas endureceste-os, antes de Deus endurecer, a gente endurece, é isso que eu quero mostrar, lógico que é um processo, que a gente não entende, completamente como é que funciona, mas existe essa, esse endurecimento nosso, fizeste pior, endureceste-os a vossa serviço, fizeste, não me destes ouvidos, não inclinaste os vossos ouvidos, endureceste-os a vossa serviço, fizeste pior do que os vossos pais, aí ele fala com Jeremias, diliás, todas essas palavras, mas não te ouvirão, então aí, Deus está mexendo, porque chega um ponto, que Deus, lembra aquela palavra que Jesus falou assim, faz esse povo ter coração duro, que eles não consigam escutar, mas Deus vai falar e não quer que a gente escute, Ele não quer que a pessoa escute por obrigação, por isso que eu repito, o reino de Deus não é uma coisa obrigatória, se é uma coisa obrigatória, se a gente está servindo a Deus só para escapar do inferno, isso não é reino de Deus, o reino de Deus é amor, é voluntariedade, eu amo a Deus, eu quero ouvir, eu quero agradá-lo, eu quero que o reino dele venha, o reino dele é a única coisa que vale a pena, qualquer outra coisa, é idolatria, qualquer outra coisa, é desviar o meu coração, é não ouvir o que Deus está falando, isso, isso é muito sério, e quando a gente encontra essa situação, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa dizer, Deus circuncida, não dá tempo de abrir lá, mas Deuteronômio 29 fala, Deus não deu para vocês ainda um coração para ouvir, depois no capítulo 30, ele fala assim, mas eu vou circuncidar o seu coração, para vocês conseguirem me ouvir, é nova aliança, só que mesmo depois disso, ele fala assim, mas se vocês não me ouvirem, Hebreus fala, escuta, escuta a voz de quem fala hoje, se você não ouvir, na nova aliança, a gente pode não ouvir? Pode, nós temos muito mais condição do que naquele tempo, hoje nós temos capacidade, nós temos um coração novo, um coração de carne, um coração sensível, então, qual que é a atitude certa? Inclinar o coração, querer ouvir, buscar Deus, sabe aquela atitude assim, eu vou indo, se Deus não colocar uma paredão, um paredão na minha frente, eu vou indo, isso é quem não está querendo ouvir, não está querendo ouvir, talvez Deus não fale, olha Deus, me dei mal, por que o Senhor não falou? Porque você não quis ouvir, então, a gente precisa entender, tem que querer ouvir, na nova aliança, precisa querer ouvir, abertura permanente, quando você é novo, nem sempre, novo na idade, novo na fé, você tem mais humildade, porque você sabe que você não sabe muita coisa, não é? Então, você precisa, não é? Ouvir, e às vezes você tem mais abertura, mas tem uma coisa que vai com muito tempo na vida cristã, ou muito tempo na idade, que faz a gente ficar, achando que não é qualquer pessoa que pode falar com a gente, que a gente não precisa ouvir de pessoas que, sabem nenhum texto do que a gente sabe, e não é isso que Deus está falando, é a abertura permanente, até o último dia, você entende isso? Até o último dia, antes da transformação permanente da nossa vida, nosso coração pode ser enganado, gente, é muito sério isso, eu não estou querendo, a ideia não é assim, a gente ficar inseguro, será que Deus vai me guardar? Mas, assim, existe a possibilidade, gente, eu estou falando, o século XX, a história do século XX, só para não voltar muito no tempo, é recheada de pessoas que andaram com Deus, homens de Deus, pessoas que eram tremendamente usadas por Deus, e que terminaram mal, não tem uma salvaguarda automática, a pessoa que, eu passei, eu passei dessa fase, passei dessa fase, não tem uns jogos de videogame, sei lá, assim que você passa de fase, e não dá para voltar, não sei nem como é que funciona, mas eu sei que tem um negócio de passar de fase, e que depois que você passa de certas fases, você não volta mais, mas na vida cristã, não tem esse negócio de não poder voltar mais, você pode voltar, você pode cair, em qualquer momento, você pode cair, isso não é assim, Deus não é aquele que está espreitando, vendo se a gente vai cair, Ele não está querendo castigar, Ele vai nos guardar, Ele nos dá muitas chances, gente, Deus nos dá muitas e muitas chances, não são poucas, mas a gente precisa tentar, abertura permanente à disciplina, e vigilância constante, a orgulho, soberba, insensibilidade, o que é insensibilidade? Você não conseguir perceber, o que Deus está falando, você não conseguir perceber, o que as pessoas à sua volta, estão sentindo, e isso muito em termos de liderança, os líderes não sentem, isso é em todas as situações, isso acontece em empresas, acontece na igreja, acontece em tudo quanto lugar, a pessoa que está lá em cima, ele não percebe mais, ele não escuta mais, ele não está em contato mais, com aquilo que está realmente acontecendo, mas principalmente com Deus, a gente não consegue mais perceber, o que Deus está falando, então, insensibilidade, autossuficiência, e eu só vou terminar com o texto, um texto que é muito chave, no novo testamento, que é 2 Tessalonicenses 2, que inclusive fala sobre os últimos dias, 2 Tessalonicenses 2, eu não vou ler o texto todo, ele fala aqui do anticristo, do engano que vai ter no fim, no versículo 7, ele fala, pois já o mistério da injustiça, ou da iniquidade, opera, já opera, somente há um, que agora o detém, até que seja afastado, então, o que está dizendo, João escreveu, na carta de 1 João, ele fala, o anticristo, o espírito anticristo, já está no mundo, naquela época, então, o espírito do engano, o espírito da iniquidade, está operando sempre, toda a época da história do homem, mas tem alguma coisa, que é o próprio Deus, tem alguma coisa, que está segurando, esse espírito, que vai se manifestar, com muito poder, no último tempo, muito engano, ele descreve um pouco aqui, ele fala assim, esse espírito, está sendo detido, ele ainda não está solto, ele está operando, ele opera, o espírito do erro, opera, mas ele não está tão forte, como vai ser, misericórdia, que já está bem forte, mas não está solto ainda, assim como a igreja, não está poderosa, então, Deus é misericordioso, ele não vai soltar, antes da hora, mas olha o que ele fala aqui, então, quando for solto, então, será revelado o inico, ele vai ser revelado, ele vai se manifestar, não é só, a gente não sabe muito, sobre quem é o anticristo, marca da besta, a gente não sabe essas coisas, mas, exatamente como que vai ser, mas, tem algo que vai ser revelado, vai ser muito mais forte, do que é hoje, e não é só, uma figura, é o espírito do erro, olha o que ele fala aqui, então, será revelado o inico, a quem o Senhor desfará, pelo sopro da sua boca, isso, quando Jesus voltar, mas, entre a revelação dele, e Jesus voltar para, aniquilar com o sopro da sua boca, tem um período, em que ele vai operar, e é esse período, que a gente precisa tentar, então, ele fala no versículo 9, a vinda desse inico, é segundo a eficácia, de Satanás, sabia que Satanás é eficaz, ele é esperto, ele é, ele é, ele tem uma sabedoria, satânica, mas tem, então, é assim, ele é eficaz, com todo o poder, e sinais, e prodígios, da mentira, ele tem, ele tem o sobrenatural, ele vai fazer milagres, mas são mentirosos, por que mentirosos? Não porque não vai acontecer milagres, mas porque, ele vai desviar as pessoas, de Jesus, então, é mentiroso, com todo o engano, versículo 10, da injustiça, para os que perecem, ah, então, assim, aqueles que foram predestinados para o inferno, vão, atrás dele, é isso? Né, é o jeito fácil, assim, não, eu, eu tenho certeza, que eu fui escolhido, né, então, tenho certeza, que não vai me, cuidado, né, isso aí, não é, não é o que a Bíblia nos ensina, por que que fala assim, para os que perecem, aqui explica, gente, tem coisas, que a própria Bíblia explica, não precisa fazer teoria, não precisa fazer teologia, não precisa fazer, essas coisas, está aqui, ó, por que que eles perecem? Não porque eles foram predestinados, que aliás, a Bíblia fala em, dois ou três lugares do Novo Testamento, que Deus quer que todos sejam salvos, sabia disso? A Bíblia quer que todos sejam salvos, então, ele não destinou ninguém para o inferno, ok, mas ele fala, perecem, porque não receberam, não cultivaram, o amor, a verdade, para se salvarem, por isso, Deus lhes envia, a operação do erro, então, vocês estão percebendo, o que está acontecendo aqui? Você tem a chance de ouvir, você não ouve, você vai fechando o coração, aí vai chegar uma hora, que Deus fala assim, é, você não vai ser, você não vai ouvir a verdade, porque eu vou te obrigar a ouvir a verdade, então, aí, Deus interfere, até no coração, eu não entendo isso, eu só estou colocando aqui, o que eu estou conseguindo enxergar, eu não entendo, mas aqui está escrito, Deus vai, enviar a operação do erro, para que creiam na mentira, mas, por que, eles vão crer na mentira? porque eles não amaram a verdade, então, irmãos, eu exorto a mim mesmo, e a todos vocês, vamos amar a verdade, vamos amar a disciplina de Deus, vamos amar a correção, vamos amar a voz de Deus, mesmo quando a voz de Deus vem e fala assim, você está errado, você está fazendo coisas erradas, você está agindo com motivação de orgulho, você está agindo para seu interesse próprio, você não ama o reino de Deus, quando Deus mexe com o nosso coração, isso vai nos proteger do erro, amém? Senhor Deus, nós pedimos a tua misericórdia, ó Deus, nós não somos melhores do que Amazias, nós não somos melhores do que o povo de Israel, que ia atrás da idolatria, nós também somos muito propensos, a amar outras coisas mais do que a ti, e quando isso acontece, a gente não consegue ouvir a tua voz, porque é o amor por ti, que abre os nossos ouvidos para te ouvir, ó Deus, nós não temos esse controle total sobre nosso coração, mas podemos pedir, podemos clamar a ti Senhor, circuncida o nosso coração, trata conosco, se for preciso tirar o sucesso, se for preciso mexer em alguma coisa, para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que o nosso coração seja, ó Deus, tocado por ti Senhor, ó Deus, é uma oração difícil, porque quando nós te damos direito, o Senhor costuma entrar, o Senhor costuma entrar com a patrola, o Senhor costuma entrar com algo, que naquele momento não é agradável, mas ó Deus, vale a pena Senhor, porque nós queremos que o nosso coração seja corrigido, nós queremos que o nosso coração seja tratado por ti, queremos ouvir a tua voz, porque ouvindo a tua voz, nós saberemos, nós teremos vida, nós teremos, ó Deus, a tua voz desperta mais amor por ti Senhor, então nós precisamos ouvir a ti, para te amar mais Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Senhor, trata conosco, trata com a igreja, trata com o mundo, ó Deus, dá-nos chance, dá-nos, ó Deus, oportunidade Senhor, enquanto, ó Deus, ainda tem tempo, dá-nos oportunidade, para podermos corresponder a ti, em nome de Jesus, te pedimos, amém.